Bombeiros tentam apagar o incêndio que avança por uma área de preservação ambiental novamente na Chapada dos Veadeiros, Guilherme? De novo, Luares, e dessa vez o fogo teria começado ali na região de Pouso Alto depois da queda de um raio. Os brigadistas também estão atuando no monitoramento de focos dentro do Parque Nacional. Inclusive, os bombeiros seguem combatendo hoje o incêndio que avança na área de preservação permanente Pouso Alegre, perto da região da Chapada dos Veadeiros, lá no Nordeste Goiano. De acordo com a corporação, Luares, o fogo já atingiu uma área queimada de 60 quilômetros quadrados. Segundo os bombeiros, as chamas começaram no começo da semana, na segunda-feira, após a queda de raios. Eles explicam ainda que na área de preservação o fogo se dividiu em três frentes. Mas aí o trabalho é muito maior para conseguir combater essas chamas, Luares. A gente tem percebido, inclusive pelas imagens, o trabalho exaustivo dos bombeiros. O mesmo incêndio que ocorre em Cavalcantes também atingiu a região do Catingueiro, no Parque Nacional. Dentro do parque, o fogo é contido por brigadistas. Em nota divulgada pelo chefe do Parque da Chapada dos Veadeiros, ele diz que os brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação e da Brigada Nacional atuam no combate às chamas dentro do parque. E com esse calorão, inclusive, que está aqui na rua agora, Luares, realmente a gente percebe que o pessoal lá da brigada vai ter muito trabalho para terminar de combater esse incêndio. Luares? Olha aí, o calorão, o Guilherme falando, ele está na parte externa aí, está na rua, acompanhando o calorão. E essa noite, eu estou até meio afônico aqui, Guilherme, eu liguei o ar-condicionado essa noite, eu não sabia se era pior ficar no calorão ou arrebentar a saúde da gente dormindo no ar-condicionado. Mas fazer o quê, né? Logo, logo a chuva chegou aí. E atenção, o Guilherme está lá na Feira Ripe, daqui a pouco ele vai trazer a informação. E aí, como é que vai ficar? Como é que vão ficar os feirantes? Como é que o pessoal vai trabalhar no final de semana? Entra na praça? Não entra? Volta para 44? Não, volta. O Guilherme Alves vai trazer as informações sobre como vai ficar no final de semana aqui em Goiânia, na Feira Ripe. Obrigado, viu, Guilherme?